Olha aqui o que está acontecendo agora, exato momento, ela está comendo abaixo do que nós falamos e ela vai comendo, ela vai terminar com a torceira se não tirar a vaca daqui. Quatro dias de geada, quatro dias de gelo sobre o capim. E o nosso curumi, vai muito bem, obrigado, curumi está maravilhoso, não sofreu nada, está perfeito. Isso é um capim que te deixa numa situação confortável no momento que você tem um vazio forageiro como agora no Rio Grande do Sul. Nós temos o capim de inverno lá que não chegou ainda no ponto do gado entrar e nós temos os capim de verão que já terminaram, tanto o milho quanto o capim sudão que era a nossa veia de verão, mas isso já acabou. E agora faz o que? Se você não tem opção, você vai para a silagem e a silagem custa dinheiro, tanto para produzir quanto para você mão de obra para servir. Assim não, se o gado vem aqui, pasteja, vai de volta, entrega para você ou engorda o leite. Esse aqui é um capim excelente, um capim que aprovou aqui no Rio Grande do Sul. Mas aonde tem sequeiro, ele funciona? Funciona, ele resiste muito bem também à falta de água, mas aqui para nós é uma salvação, porque aqui o frio deixa poucas coisas funcionarem. Por exemplo, para quem tem o sequeiro, nós temos a moringa. Mas a moringa tem um problema, ela tem uma limitação de uso. Você não pode pegar a moringa e entregar para o seu gado só moringa. Ela aguenta até o deserto, ela aguenta 58 graus, 60 graus de temperatura, aguenta a falta de água. Ela gosta disso, ela vive armazenando água nas suas raízes, mas a moringa tem limitação. Essa limitação da moringa é uma limitação que nós temos em outros alimentos muito interessantes. Exemplo, nós temos o caroço de algodão. O caroço de algodão é um alimento perfeito, é uma bomba. Já fiz um vídeo chamado Uma Bomba, porque ele é uma bomba nutricional, ele é ótimo, perfeito. Só que eu não posso servir o gado só caroço de algodão. Pelo contrário, eu tenho 15% só da alimentação dele possível no caroço de algodão. Se eu der mais, eu vou intoxicar ele, porque tem parte tóxica. Essa é a parte problemática dos alimentos bons. O que é bom, você não pode dar muito. Agora, esse cara aqui, o curumim, gente, eu estou impressionado. Porque eu não esperava que ele conseguisse suportar o frio e se desenvolver. Ele diminui o seu ciclo de crescimento, os brotes estão mais pequenos, mas ele tem dado um resultado excelente. Existe um outro alimento que a gente usa aqui na propriedade, que é a casquinha de soja. Mas ela também tem limitação. Em primeiro lugar, ela tem só 13% de proteína. Então, se eu tenho um gado a leite, produzindo média produção de leite, eu preciso de mais proteína. Esse cara aqui tem 18% a 21%. Então, a casquinha de soja, ela vai perder um pouquinho, precisando de uma complementação. E ele complementa. Então, para você que está na dúvida sobre o curumim, até agora nós temos aqui só resultado positivo. Lá no taro, 2 litros a mais quando o gado vai para o curumim. Quando ele vem aqui para o pastejo, aqui no piquete. Também, ele diminui o consumo de ração a quase zero. Então, isso nós já falamos em outros vídeos. E ele tem resultados positivos em todos os aspectos até agora. O que ele precisa? Ele precisa de cuidado, ele precisa de alimentação. Então, tem que a gente entregar para o nosso solo um pouco de alimentação. Se você tem adubo, você tem que entregar para ele. Para ele te dar o resultado que você precisa. O galo também não pode ficar aqui muito tempo. Ele tem que comer até chegar nos 40 centímetros. E depois a gente esperar ele se recuperar até 80. Aqui ainda não está 100% recuperado para botar novamente os animais. Lá estão os animais, eles estão ruminando ali. Os animais estão ruminando lá. Então, eles estão bem alimentados. Nós estamos no inverno, nós estamos em uma situação de escassez de alimento. Escassez de disponibilidade de cultivares. Porque não é qualquer coisa aqui no Rio Grande do Sul que a gente tem agora. A aveia ainda está pequena, não cresceu. O milho já sucumbiu. Para quem tinha milho até ontem, ele queimou. Da geada, há quatro dias que temos geada aqui, um atrás do outro. Queimou o milho. O que a gente aproveita agora com aquelas folhas queimadas é dois, três dias. Depois ele vai secar. Então, aqui nós temos uma grande solução para você que está em dúvida. O que é plantar? É um cultivar de manejo não tão alto. Ele não depende de tanto esforço. Apenas na hora de plantar, dá um pouquinho de trabalho. Depois que ele fechou, aqui ele não fechou ainda. Mas ele fecha muito rápido. Aqui é um plantio de quatro meses atrás. Então, ele tem quatro meses. Ele não conseguiu fechar ainda porque a gente vem botando os animais. Então, a gente não deixou ele fechar e já botou o animal. Depois que ele fechou, ele domina o território. Ele não deixou o capim vim, o insu vim. Você já conhecia o curumim? Esse aqui é um gigante para você que quer um alimento que tem 18 a 20% de proteína, 70% de NBT, de energia, alimento completo. E não tem um limite. Você pode usar ele para o teu pastejo rotacionado. Você acrescenta sal mineral, acrescenta um pouco de oração para o teu animal e pronto. Você tem uma dieta perfeita.